O amor é uma chama que mata Um sorriso que desfalece Uma deixa que desacta Amor é chama que mata Dizem todos com razão É mal de coração E com ele se enduidece O amor é um sorriso Um sorriso que desfalece Amor é chama que mata Dizem todos com razão É mal de coração E com ele se enduidece O amor é um sorriso Houve a minha prece Para eu não te amar Não me apetece Lidar com isso O amor é um sorriso O amor é um sorriso E com ele